Aqui pessoal, vocês vão uma pescaria. Sabia do som? Dá o saber, burilo. Ó, que silôzão, hein? Apagaçar agora. Ó, obrigado. Merda disso, só para forçar que ele vem. Ele enrola na coisa lá, mas ele vem. Aí, Mike, você falou como? Não pega, Mike? Aprende, Mike, aprende. Aprende, está mandando você aprender, ó. Isso porque eu trouxe a rede, viu? É, aí, ó. Se não tivesse trago a rede, não tinha pego nada. O homem trouxe a rede para dormir, para forçar que ele está na... Já, já ele sai. Saiu, saiu. Agora vem. Pode enrolar. Enrola, enrola rápido, enrola rápido. Calma aí. Não pode parar de enrolar, não. Bicho é terrível, hein? É brabo. Liga bem, rapaz. Ó, ó. Ó, ó. Não, é ó. É. Pela corrida lateral, é ó. Ficou na aré. Ficou na aré, faz você? Passa, ô, Murilo. Põe a ponta da sua vara para lá, ó. Para lá, para lá. Pegou também. Vixe, pegou os dois agora. Pegou? Pegou. Vai, vai. Escapou. Dele escapou. De leve, Mur. Daqui, papai. Fisguei, papai. Isso. Acaba de tirar, acaba de tirar. Vai, enrola, enrola. Acaba de tirar. Fica de pé. Força. Pode forçar. Força aqui. Força que ele veja. Não vai rasgar ele? Não. Pode forçar. Isso. Enrola igual, Murilo. Tamanho do carro, Murilo. Calma. Não, na moral, na moral, na moral. Aqui, aqui, ó. Deixa ele vir vir. Deixa ele vir vir. Deixa ele vir vir. Legal. Aí, pessoal. Aí, Zé, ó. Tamanho danado. Aí, Mike. Isso aí é para você, ó. Vamos tirar uma foto com o rapazinho agora. Aí, ó. Disputa dos dois aí. Tá bom? Isso aí não escapa, não. Isso aí está bem fizinho, ó. Entendeu? Calma. Não sei se você... Uma vez. Batei no clima. Espera. Calma. Abaixa. Abaixa assim. Deixa ele... Solta. Para aqui um pouquinho. Entendeu? Calma. Espera aí. Mantenha a ponta sempre esticada. Vai. Pode enrolar. Pode trazer ele... Aí. Abaixa um pouco, mas... Abaixa um pouquinho. Devagarzinho, hein. Enrolando. Isso, mano. Isso, garoto. Sempre esticado. Calma. Calma. Deixa ele... Leva para ele lá. Passou ali, ó. Passou ali, ó. Calma. Pode erguer ele. A frição está muito molinha. Espera um pouco. Espera um pouco. Ô, bicho bravo. Calma. Calma. Tem que apertar a frição um pouco. Está muito... Isso aí não... Isso aí não escapa, não. Escapa, não. Eu só quero ensinar nele porque ele está muito desesperado. Ele aprende. Por que não está puxando sua vara? É que eu puxei aqui, ó. Escuta. Nunca tira o peixe para fora da água, entendeu? Nunca faz isso aqui, ó. Nunca faça. Por quê? Não faça porque arrebenta. Ah, entendi. Espera, espera. Vou levar lá para ele, vai. Isso, vai lá para ele. Não, mas essa linha aí aguenta. Não, mas é bom ele não arriscar. Não, se for um maior... Não é que é, mano. Pode erguer. Pode erguer ele da água. Pode pegar na linha. Esse aí pode. Esse aí está... Está bem... Vamos. Esse é um... Fluocarbo. Esse fluocarbo ele não... bonito, né? Vai, tira. Espera aí, vou. Aí. Vou tirar uma foto do bicho. Espera aí. Deixa eu pôr ele no alicate. Aí, Maik. O homem está arrebentando, Maik. Só o homem pegou o peixe até agora? Não, eu peguei um também. Não, Maiké. Maikiel. Pegou. Foi lá na minha linha. Não dá nada não. Pode trazer com tudo. Traz. Pode trazer. Pode trazer? Pode trazer. Oscar. É um Oscar. Ei. Ó. Ei. Bicho brabo. Ele é mais brabo do que o Narete. Pelo tamanho, né? Na proporção do tamanho. Ele é louco. Ele chega aqui, ele vira. Oscar. Ô. Apaiarinho. Ô. Chega lá. Ó. Ó. Vamos passar o quadro dele. Não sei como é que está. Embaração. Não. Não dá nada não. Se ele põe na porta e... O negócio... O negócio nosso é o peixe. Pera aí. Ei, garoto. Tudo bem, Júnior? Aqui não. Ele tem dente? Tem. Deixa eu pegar o... Não, mas... Deixa eu pegar o alicate. Tem gotilápio? É. Não, pai. Aí, ó. Só a baba do quiabo, ó. Tirar a foto do bicho. Ô, Mike. O homem é uma máquina, hein? Você falou que o homem não sabia pescar, vai? Aí, ó. Olha lá. É. Você chamou o homem Nutella, sabe que ele falou que vai trazer uma rede para dormir um pouquinho? Assim. Aí, ó. Olha ali. Até atrás. Pode erguer. Toda a sua altura desse... Baby... Baby... Baby tucuna. Baby tucuna. Aí. Ô... Segurei. Aqui não, pai. Aqui não, baby. Usa a disca. Põe aqui não. Ha, 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 ha. Aí, ó. Paradinha estratégica. Tá lá, Murilo. Ô, Murilo. Ô, Murilo. Ô, Murilo. Como é que tá? Aqui? Aqui nós tá assim agora. Só o ouro, ó. Cadeirinha. Aí, ó. Aí, ó. Eu e Murilo, como nós é criança, nós bebe coca. Os adultos bebem cerveja. Aí, ó. Acho que eu não ando com gente velha. Vá. Já, já nós volto pegar monstro cunaré aí. Tchau. Obrigado. Aí, ó. Aqui não, fi. Aqui eu falei que você ia pegar um depois do... Baixa mais um pouquinho a vara. Baixa mais a vara um pouco. Aí. Ê, garoto. Bribizite. Ô. Ê. Tá bom, tá bom. Joga ele pra cá, pro meu lado. Pode jogar. Pode erguer. Esse daí é pequeno. Aí, ó. Bribribizite. Até que fim, hein? Cê tá doido, menino. Mantenha a ponta firme. Força. Tá moleza, não. Quando eu falar as coisas, cê escuta. Não entra, não. Essa é a instrução do profissional. Mantenha a ponta firme. Ô, oscão vermelho. Que tal osca bonito danado. Vai, Murilo. De pé, mano. O osca mais bonito que hoje, ó. Que merda. Esse cê é brabo, hein. Baixa um pouquinho a vara, baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho a vara, mas... Tá muito em pé. É isso. É isso. Não deixa ir pra debaixo do barco. Não deixa ir pra debaixo do barco. Ô, bicho. Cê não é que é tucunarezinho que pegou o bestão, não. Olha. Tá bom, tá bom. Não tira pra fora da água, amor. Tá aqui. Vai tirar essa. Tá bem enxergado. Ô, garoto. Soltam aí, pega o alicate. Solta a linha. Solta um pouquinho de linha. Você nunca traz até perto da... Aí, ó. Segura aí pra nós. Aí, galerinha. Mostra aí, amor. Vai respeitar o pirangueiro ou não? Fala aí, Julinho. Vai respeitar ou não? Que isso? Ai, meu pai. Esse aí, vamos tirar foto. Esse aí vai ficar... Vai. 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 Vai embolar com a outra linha. Segura, amor. Segura firme. Vai, enrola aí. Não cai. Meu Deus do céu. Cachaça não faz, meu pai do céu. Não, cê vai embolar. Pô, cê tem que pôr pro lado de cá. Isso. Vai, enrola. Isso. Força pra cima. Mantém firme pra cima. Força pra cima. Isso. Vai. Olha o bicho. Vai, amor. Olha o bicho. Botei firme. Botei firme. Botei firme. Aí sim. Vai pra trás. Tá vendo? Cê tá arroiando a minha boia. Meu Deus do céu. Não. Ele tava vendo a minha. Vai. Não, ele tava vendo a minha, a sua e tá esquecendo a dele. Calma. Calma. Abaixa o bico um pouquinho. Aí, fica assim. Encavaro assim. Isso. Isso. Fala dentro assim. Aí, a gente é bruto. Calma. Traz, traz. Aee! Aeeee! 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 Você não tinha visto o tucunaré mais? Cadê o tucunaré? Levanta ele aí. Deixa eu ver. Deixa eu dar a gente na vaude. Vê lá. Ó, passo alicate aqui. Passa alicate nele. Passa alicate nele primeiro. ele mete a mão na boca dele vamos me enroscar pegou agora pegou até o anzol então deixa o anzol e pega o alicate que eu tiro o anzol para você pega o alicate primeiro temorzinho então então me temoso meu deus do céu dez anos e temor desse jeito agora agora ele fez o certo e aí para nós ver a mostra para a galerinha a galerinha do canal rei da isquita aguajeia vai lá se inscreve no nosso canal comenta e compartilha ativa o sininho de notificação menino bruto e ó quebra macho menino embora final de pesca valeu pessoal olha lá corremos na hora certa aí como é que vem é isso aí viatura esperando menino vim buscar e aí e aí e aí e aí e aí